Música Boa tarde, eu sou Voltaire Santos e hoje o programa Conexão vem até aqui a Secretaria de Turismo aqui do município saber de fato qual data será o cidadino, o campeonato regional muito conhecido já aqui na cidade de Itapes e sem combinar nós vamos entrar e conversar com os servidores vamos falar aqui com o Carlinhos, vamos falar com o Secretário de Turismo Guilherme Petri para saber quando será o campeonato se já está tudo organizado e quantos clubes vão ter a competição de que forma será o chaveamento, de que forma vai ser essa competição e certamente eles vão estar aqui trabalhando conosco e a gente vai interromper momentaneamente o trabalho deles aqui estão engajados já para começar a competição e a gente vai descobrir todos os detalhes desse campeonato que mexe com a emoção, com o público Itapense e que é tão adorado Guilherme Petri, Secretário de Turismo, tudo bem Guilherme? Tudo bom, tudo jóia A final então Guilherme, para quando ficou o campeonato cidadino? Já tem uma data definida que a gente pode colocar agora? Temos então, o campeonato ficou agora para o próximo dia 28 a abertura da primeira rodada e assim sucessivamente todas as sextas-feiras nós tivemos assim um pequeno atraso justamente porque a BB está se reorganizando agora com o novo Economato então nós transferimos o campeonato para o dia 28, agora próximo desse mês, de julho e a gente espera novamente um grande campeonato, todas as equipes já inscritas tudo devidamente na sua devida ordem E a gente vai conversar com outro integrante aqui da Secretaria de Turismo, que é o Carlinhos para explicar como vai ser o campeonato na parte de chaveamento são quantos clubes esse ano no campeonato regional, campeonato cidadino, Carlinhos? Bom dia, Volter, bom dia a todos são 10 equipes, Volter, que estão inscritas serão 3 fases primeira a classificatória depois a fase semifinal depois a final Isso explica quais são as equipes clássicas, tradicionais, que estão novamente no campeonato e até algumas novas que surgiram em 2017 Realmente nós temos o CFC Zilkowski, que está sempre conosco o Arroi Teixeira nós temos também o MBL, que todos os anos participa nós temos também a equipe do Mercado Central, que está começando agora conosco é o segundo ano que vem junto conosco nós temos o Barcelona, que era o antigo Palmeiras que também está deus do início conosco além das equipes novas que agora estão entrando conosco que é Tiririca e Independente Sentinela do Sul que vem também colaborar conosco além da Norsul que também está sempre junto conosco então essas equipes aí, o Volter, elas estão elas se renovam trazem gente de fora para jogar aqui conosco então é bem interessante vem os atletas de fora para jogar nas equipes com o nome daqui da cidade Bom, então a gente vai conferir agora um clipe para você relembrar também os bons momentos dos cidadinos os melhores momentos que marcaram também a sua vida e a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do programa Conexão voltamos amanhã a partir do meio-dia aqui na Lagoa TV programa da Prefeitura Municipal de Itapes até mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri